Bom dia pessoal, estamos chegando na loja Chegando na loja agora para mais um dia de batalha Vou gostar um pouquinho da loja para vocês Mais um dia de luta, mais um dia de batalha Onde aqui a gente enfrenta as nossas batalhas Diariamente E aqui a gente tira o nosso sustento Sustentar a nossa casa, a nossa vida Nossa família Nossas filhotas lindas, que são as mais lindas do mundo E hoje eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho Para falar para vocês que não adianta reclamar Se reclamar é pior, se murmurar é pior Se parar fica pior ainda Porque você vivendo, correndo atrás e lutando E dando murro em ponta de faca Já está difícil Então se você parar para pensar o porquê e para que de todas as coisas Você pira Então continua lutando, continua de cabeça em pé, continua firme no propósito Eu tenho certeza que um dia as coisas acontecem Então você vive pelo menos com dignidade, entendeu? De honrar os seus compromissos, honrar a sua palavra, honrar a sua posição, o seu caráter E deixar as outras coisas, o inimaginável, nas mãos de Deus Porque eu tenho certeza que na hora, no tempo dele Todas as coisas acontecem na vida da gente E cada um tem aquilo que merece Cada cabeça é a sua sentença, entendeu? Pronta o bem que você vai colher o bem É o que a gente tem que ter com dilema na vida da gente, entendeu? Independente Independente das circunstâncias que você está vivendo Não é porque você está num dia ruim que você tem que tratar os outros mal Entendeu? Não é porque as pessoas te tratam mal que você tem que tratar os outros mal Planta o bem, sempre Eu estou aprendendo muito isso no comércio O comércio nos ensina isso, entendeu? Diariamente Você precisa estar muito bem para trabalhar no comércio Se você não for uma pessoa boa De coração, de espírito, de alma Não tiver princípios, não tiver dignidade Você não serve para trabalhar no comércio Porque o comércio machuca muito com você E você tem que se adaptar Não tem jeito Você precisa se adaptar a todo momento Porque a todo momento entra a pessoa na loja De tudo quanto é jeito De situação, de espírito, de alma De caráter, de dignidade E vai te proporcionar viver situações Boas e situações adversas Entendeu? E nessas situações adversas Que você tem que estar tranquilo Sereno, calmo E sempre ceder Sempre ceder Porque o que você ganha Está algo além da sua imaginação É Deus que te dá Lá na frente É a grande passagem É igual a passagem da semeadura Planta o bem, cara Independente se você foi tratado mal Planta o bem Porque eu tenho certeza que lá na frente Você vai colher o bem também Entendeu? De alguma forma Isso fisicamente falando Ou espiritualmente falando Entendeu? No mundo real ou no mundo abstrato Você vai colher coisa boa Pode ter certeza disso, galera Então eu queria dizer isso para vocês hoje Que sempre de bom humor De bem com a vida Plantando o bem Para colher o bem Independente das circunstâncias Beijo no coração aí, tá pessoal? Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau